Nós vamos anunciar um projeto com a nossa roupa importante e com a gente quer que este bom para todos nós, que este vai tomar o lugar pronto. Então, o projeto, onde nós vamos jogar, de nosso canal aqui na praia. Aqui nós vamos fazer um projeto de dredging, onde nós vamos quebrar. O que nós vamos fazer, onde nós vamos fazer, onde nós vamos fazer, onde nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, o que é o último ano, o que é bem perto, e esse ano nós vamos fazer. Então, o mesmo, nós vamos seguir mais o projeto. O motivo para o projeto aqui, o projeto aqui também, o que nós vamos fazer, o barco, o crucero, o ano cresce um pouco mais. Nós vamos fazer um pouco mais profundo, o que é o crescimento de largura. E na luna de meia, nós vamos fazer o barco não, com o tempo que nós vamos fazer nunca, o barco não é o freedom class, e não tem uma largura de 339 metros. O barco não é, em inglês, segundo o nosso load, segundo o nosso load, segundo o nosso load manager, que está sentado com nós, explicamos que está com nós por dentro. Mas a companhia crucero, como tem que fazer aqui, Royal Caribbean Cruise Lines, avisamos que não é preferível, para nós fazer algum trabalho, e não é importante, para nós fazer trabalho, de manter o chão, que é o canal, do caminho, tem o mínimo de 12 metros. e isso aí está com a quantidade de profundidade, com o nosso trabalho, depois do último trabalho, com o nosso canal. Temos visto, o canal que agora preparou, há mais de 60 anos passados, mais ou menos 40 anos passados, há um pouco de trabalho também, para preparar, o trabalho também que contém a casa, mas muito mais, não há tempo, e depois esse trabalho, a vida também é importante, não somente para o barco, que está bem agora aqui, mas para o caminho do nosso canal, falta pelo menos, 10, 2 metros. É um trabalho, para nós, eu tenho a vista agora, muito importante, porque, não está parte aqui só, nós o sigamos, mas queremos, aqui 3 anos, nós trabalhamos um trabalho, muito mais grande, no momento, nós estamos com a Coba, e aqui, por motivo, e agora, nós estamos esperando, o barco ainda mais grande, com o barco, não, quando caiu em classe, o Oasis, com 360 metros, e não tem problema, tanto, a profundidade, porque a profundidade, não está, está quedando, mais ou menos, igual, mas está mais bem, para o barco, quando está loura, tem caminhada, na onda, não tem medo, com o barco, está sendo grande, com o barco, que está loura, e o barco vai, dar, certo, com o IPC, e já o cabaná, visando-nos, quando o quer, vim a Ruba, na ano, 20, 21, 20, 20, 20, 21, para nos preparar, que menos, aqui, há três anos, nós vamos, com um projeto, muito mais grande, que o projeto, aqui, com o nosso piano, de Ruba-Jé.